E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Android Game. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, galera. E hoje aqui eu vou ensinar vocês um editor bem da hora aí pra vocês. Acho que eu já até mostrei no canal, mas ele atualizou e eu não mostrei como que usa ele, né? Então eu vou mostrar pra vocês bem certinho como que usa o Video Show, o editor de celular aí. Bom, galera, quando você vê ele vai abrindo essa página aqui e dependendo do seu celular, às vezes ele não abre nessa página, beleza? Ele abre em páginas diferentes. Mas você vai vir em edição de vídeo e aqui vai ter a sua galeria, você vai esconder um vídeo, beleza? Por exemplo, eu vim aqui... Dá uma olhada aqui... Agora eu tenho que achar um vídeo. E aí... Vou achar um vídeo e já volto com vocês, galera. Bom, galera, se eu vim aqui e vai clicar aí, beleza? Só clica aqui, ó. E aí vai aparecer o vídeo. Você volta e aí você vai ter que achar outro clipe. Por exemplo, eu não tenho nada gravado ali. Então eu vou escolher... Eu já posso escolher, galera. Vou escolher um vídeo engraçado. Por exemplo, vai ficar assim, ó. E aí vai aparecer o vídeo ali. E aí... Então, galera, é mais ou menos assim. O vídeo vai aparecer aqui, beleza? E aqui você vai ter várias coisas. Aqui é tema. Por exemplo, eu clico aqui... Ele vai mudar o tema do bagulho. Eu nunca sei usar, mas... Eu sei que ele muda. Tô tocando outra música. Fica tocando música, velho. Mas eu... Eu prefiro... Opa! Eu clico em baixar, ela. Ah, não, velho. Beleza. Eu deixei nem isso, velho. Aqui tem filtro. Você pode adicionar tipo filtro, velho. Ele muda. Aqui não precisa ser filtro, velho. Aqui é música. Você pode colocar suas músicas. Então ele já usou. E aqui eu uso os baixados, que é do aplicativo. Edição Pro. Nesse aqui vai ter várias coisas, né? Edição de cliques. Você pode cortar, ampliar essas coisas. O meu zoom. Tem a legenda. Os adesivos, que é pra você colocar emojis. Multi-musicas, que é pra você colocar várias músicas, uma atrás da outra. Pra você desenhar na tela. Fazer alguma coisa. Com você mesmo desenho. É um som, é pra você dublar. Tipo, ah, eu gravei um vídeo que não tinha som. Você vai vir aqui. Vai segurar o microfone. Daí, ele vai começar a gravar. Daí você solta o microfone preparado e gravar. Aqui tem as translações. Tipo, por exemplo. E relógio. E aí, eu vou fazer isso assim. Beleza? Daí tem os filtros de novo e adicionar mais clips. Uma vez mais, você vai clicar nesse aviãozinho vermelho aqui, ó. E vai vir aqui, salvar na galeria e mandar pra várias, é. Várias redes sociais, né? Então é bem simples assim, galera. Daí se você, tipo, só no gravoura, no, tipo, no, salvou, ele vai pensar as coisas. Aqui, nos seus vídeos, são as coisas. Eu tenho vários aqui. Daí, é mais ou menos assim, beleza, galera? Então, galera, eu espero que tenha ajudado vocês. Não esquece de deixar o like do vídeo aí. Se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Alemano também, galera, que tem intro nova aqui no canal. E eu tô pensando em mudar o nome do canal. Eu não sei muito bem o nome, mas eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais dessas mudanças, beleza? Mas muito obrigado por ter... Opa, eu tô com um gripado, galera, me perdoe. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu, falou e fui!